Foram divulgadas as imagens do circuito de segurança mostrando o momento em que uma dupla de criminosos usam uma marreta pra tentar roubar uma casa lotérica. Olha, olha, olha. Aí, cê! Isso aqui é o caso que a gente falou ontem? Olha só, foi lá na cidade de Caratinga. Ó! É, ontem a gente falou aqui no BG, né? A polícia militar continua a procura dos dois homens. Solta o áudio aí, solta o áudio aí. Eu vou chamar o Tomás, mas solta o áudio aí. Ó, meu diretor, volta aí porque ele dá duas marretadas, três. Tem uma hora que ela chega até a dar uma trincada no vidro, mas o outro falou, vambora, vambora. Ó, cê foi um, ó. Deu um delayzinho aí, mas é isso mesmo. Olha lá, ó. Ó, ó. Vambora, vambora. Olha lá. Vambora. Meu Deus do céu. Deixa eu chamar o Roberto Tomás aqui. Ó, Tomás. Ninguém tem paz, hein? Crime em Caratinga, marreta. Sentou a marreta no vidro e o outro gritou, vambora. Não deu certo, não. Fala, Tomás. Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Se tivesse esse vigor todo, hein, Nico? Pra poder bater em uma obra, em uma demolição, trabalhando, querendo ganhar o dinheiro honestamente, hein? Deveria ser mais bem sucedido. Mas essa ação aí, flagrada por câmeras de segurança, lá no bairro Santa Cruz, em Caratinga, foi divulgada justamente pelo propósito da polícia encontrar mais informações e alguma pista que levem à prisão dos suspeitos. Porque eles usavam capacete, roupas pretas, não dá pra identificar tão fácil, mas o tirocínio policial... E quem conhece pessoas que têm a prática desse tipo de crime, sabe, até pelo biotipo, né, aquele porte físico de pegar a marreta, bater com essa força toda aí. Mas não acreditando, né, que o vidro blindado poderia ser destruído, né? Essa marreta, Nico, que você tá vendo a imagem, ela foi encontrada dentro de uma lixeira ali próximo. E também a motocicleta usada no crime, que foi furtada na cidade de Caratinga no último dia 18. Portanto, não é só esse crime. Possivelmente, há outros crimes envolvidos aí nesta ação que foi flagrada ontem à noite. Então, na terça-noite, a gente ajuda a polícia militar nesse trabalho para que as pessoas que têm algum tipo de informação, não precisa ser concreto, ah, essa pessoa pode ser fulano de tal. Liga no 181, que é o Disque Denúncia, onde você não precisa se identificar e vai dar algum detalhe, alguma pontinha do fio para poder puxar aí a investigação. Mas nós ouvimos também o tenente Wellington Lessa, que deu outros detalhes sobre essa ocorrência, agora com imagens, né, Nico? Imediatamente foi realizada o que nós chamamos de Operação Cerca e Bloqueio. E foram fechados diversos pontos em que nós conhecemos aí como rota de fuga. comumente também nós chamamos aí de algumas linhas de acesso, né, algumas estradas, algumas rotas que nós já conhecemos. E, dentre essas rotas, foi localizada a motocicleta próximo ao cemitério municipal. Na rua, na rua lateral ao cemitério agora, fugiu o nome dessa rua, foi uma motocicleta com as mesmas características da que foi usada pelos autores. Verificada a placa dessa motocicleta, constou-se que ela foi furtada em meados desse mês, aliás, ela foi roubada em meados desse mês, na zona rural de Caratinga, e, portanto, foi recuperada durante a ação. Bem possível que tenha sido a motocicleta utilizada pelos autores, guardadas as semelhanças dos dois veículos. A polícia militar informou também que, apesar da ação brutal, né, de tentar quebrar o vidro com essa marreta, nenhum funcionário, nem mesmo essas duas pessoas aí que fogem do local, ficaram feridas e a operação que elas faziam, lógico, depois de algum tempo, foi finalizada justamente porque essa pessoa, essa dupla, né, atrapalhou a vida aí desses dois clientes e também dos funcionários, que não deixam de sofrer pela situação grave da agressão. Nico? Agora, Tomás, nós não temos nada com isso, não, a informação foi dada, mas esse moço não manja de marreta, não, Tomás? Parece que ele não está batendo direito, é daquele jeito que bate com a marreta? É, uma força que ele usou aí pelo estrondo que a gente escuta, né, agora a tentativa parece que não foi. Ele deu uma guinada, deu uma galhada assim, meio de lado, acho que a marreta quase derrubou ele. É, Tomás, eu estou aqui, vou te ensinar aqui, ó, eu nunca mexi com serviço pesado não, mas tem um irmãozinho que ajudou lá na construção na igreja do Grande Duquesa, que a marreta era dessa grossura assim, menino, e o braço dele é assim, e ele fazer assim, Tomás, ó, mas firme, tem que bater firme, ele bateu e voltou, é o mal, o mal bateu no bem e o bem empurrou ele para trás. Obrigado, viu, Tomás?